Fala galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Fernando, novamente trazendo a continuação de Resident Evil Revelations. E vamos dar início aí galera, ao episódio número 9, titulado Sem Saída. E vamos lá galera, play na bagaceira, carregando com sucesso. Privilege, Privilege. We're approaching the Queen Zenobia now. Rendezvous with the ship's hull. Queen Zenobia. Everything about the Queen Zenobia and the secret she keeps. What secrets? Hey. Jessica, why did you fire? Raymond? Cassidy? Why? Why play the part of Viltro? What do you mean? Find the truth about Terra Greta? So this is the secret of Zenobia. Vamos lá galera. Local do acidente, as duas e cinquenta. Ainda estamos com os dois maluquinhos aí que jogando. Jackass e o outro, eu esqueci o nome. O outro tá morrendo de frio. Download. So what the hell did you do? Eu não entendi. E nem compreendi. Nós temos que voltar ao aeroporto, no double! Ei, cara, escutem-se! Ninguém está em casa. Apenas o outro time já está empolgando. Então, o que estamos fazendo aqui? É tudo bem. Eu setei uma porta de trás. Eu posso usar qualquer PDA para nos entrar. Então, por que você não disse isso antes? Se minha teoria é correta, então a verdade sobre Veltro é realmente... ...é muito rápido para dizer. Você está brincando? Eu não quero entrar em conclusões. Eu preciso mais inteligência. Eu não tenho que entender nada desses dois aqui, mano. Ok. Vamos encontrar esse computador. Tem uma área que nós não exploramos aqui. Minha única esperança é que ela tenha uma CPU de alta qualidade. Isso seria títulos. A gente já esteve aqui antes, então... Hã? Mó educado. Esse jogo é doidão, mano. Ah, que susto. Mano, esses Hunts são os piores, mano. Não, não. Apenas escritinhas, cara. É a gente tinha que colocar aqui. Ou seja, não. Não dois, não. É uma série de uma coisa. Então, ele tinha que colocar isso no meio. Ah, ele tinha que colocar isso para eles. Não. Agora não era hora de ter suspeito. Não. Então, por exemplo, ele está em uma arma. camuflado, item found. Beleza Ah, esse aqui a gente já leu galera, tem um item aqui, me tranca Não problema. Podia ser uma 12 munição para 12 Bernade, cara eu acho que por enquanto é isso, né? Vamos subir ou vamos descer? O louco! O louco! É, alguma coisa aqui, will happen. Que isso, não ever no lixo. Eita, lasqueira galera. Tô na dúvida, velho, o que eu faço? Tenho uma 12, bem, vou trocar. É óbvio que eu vou trocar você por você. Beleza. Temos, temos um barril que pode explodir, dois lança-míssel, rocket launcher. Temos erva aqui, dá para subir aqui. Tem uma alavanca aqui, ok. Eita, é só um computador. Ok, suja de Bras-Taz. E, o que é isso? O que você fez, Quint? Não é eu, eu preciso mais poder, e o MB28 é um real gas-guançador. Tem que haver um gerador se torne a partir de nós, eu preciso! Ok, você cai aqui e hoje intercone a sua esposa. Ligue o gerador de energia. Tá, vamos na calma. Putz, é Magno? Ah, já entendi já desse jogo aqui mano, já meio que entendi. Aqui vai ser tipo um campo de batalha, a gente tem arma, munição, bastante. O movimento vai vir bicho desse lado aqui, ok. Então você conseguiu alguma coisa? Não, eu tenho que passar por isso aqui primeiro. Mas isso só vai levar alguns minutos com eu e meu bebê MB-28. Ah, que porcaria velho. Ah, que porcaria velho? Ah, que porcaria velho? Eu não acho que o FPC gostou de meu acesso inautorizado. O FPC? O que você está falando? Eu não estou falando disso. Eu encontrei a minha chance. Eu acho que eles estão envolvidos. Eu estou dizendo a verdade aqui. Eu tenho que ter tempo para chegar o último FPC. O que mais mais? Pelo menos... 28% terminado. Sua esposa é mais mais mais. Você sabe disso, Quinn? Ah, que saco de jogo, mano. Ah, reiniciar o gerador, mas qual o caramba? Ah, mano, que jogo lento, velho. Ah, meu Deus do céu, cara. Ah, meu Deus do céu. Caraca, será que tem mais bicho aqui, mano? Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Vai, maluco, leito, mano. Vai, maluco, cara. Ah, mano, é muito lento, velho. Não dá, mano. Ah, mano, que cara lento, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, mano, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Nossa, velho, esse jogo aqui, mano, é muito inferior aos outros, cara. De todos que eu joguei, esse aqui é muito mais lento, tá ligado? Fazer as coisas é um sacrifício danado. Um, dois, três, dois, dois, três. Um, mais, conseguimos. Escopeta, legal. Tem que ser um item de cura. Ah, nem deu tempo. Certo, certo, isso explica isso. Explica o que? Quem está atrás do Veltro? Sim, provavelmente. Há apenas uma maneira de descobrir. Vamos perguntar a nós mesmos. Ah, isso é Forkball. O'Brien aqui. O? O que diabos? O'Brien é nosso cara? Diretor O'Brien. Acho que eu coloquei tudo junto. Veltro nunca foi de volta em acção. Foi tudo smoke e mirrores, orchestrado por você mesmo. A sua própria produção Veltro. Tudo para entrar na cabeça de um certo alguém. Ah, você praticamente tem isso. Feliz que não estou pagando por nada. Eu analizei esse log, senhor. E há alguma coisa que você quer ver. Então, deixe-me ver. Sim, senhor. Eu vou enviar ele imediatamente. O que está acontecendo? Ação de conexão? Ah, nós nos detemos. O que está acontecendo? O que estou acontecendo? Que houve? Ah, você está no primeiro. Ah, dois negros? Pega o marido? Não desligimos. Quero querem que ao vivo ou morter? Só com um falcão em um sumômetro. Você quer ir com os seus próximos? Gostei! Espere, eu estou em um! Ação de casa! Ah, não. Ah! Quintalasqueira Nossa, parece que o Brian ficou mais gordo do nada Beleza, galera Vamos avançar aqui Laboratório As três e dezesseis Caraca, parece um rio de Gloséria Beleza, galera Beleza, galera Eita Galera, como vocês podem ver Eu tenho uma roupinha aqui Da Jill, bem legal Também, é um mod, tá Não me lembro se... Uh, cadê? Oh Ah, que bacana Deixa eu chamar ele Não tá respondendo Ixi, e agora, velho? Não quero abrir Ixi, e agora? Ah, velho, galera a gente entrou aqui certo não precisamos mais disso, vamos ver como está nosso armamento aqui, beleza, cara eu queria poder ver elas de frente mas eu não consigo mano, tipo o jogo não deixa nem no mouse aqui Beleza, deve haver algum tipo de mecanismo de tranca tá, eu não estou entendendo nada ainda tá, temos essa sala aqui não está respondendo não está respondendo caramba ah ok, óbvio, não tinha visto isso agora sim a coisa está andando o arquivinho é uma complementação do novo tipo de vírus, o vírus T.A.B.I.S., acho que é assim, não tem material genético do vírus T.A.B.I.S., por isso só ele não é uma grande ameaça, mas nos permitiu definir as bases para o estudo de vírus navais bélicos, no entanto, temo que meu nome algum dia seja conhecido por usar por ajudar na produção da arma mais terrível do mundo. se uma forma líquida concentrada do vírus fosse liberada em uma área de mar grande o suficiente, nossos dados indicam que ele contaminaria o oceano do mundo inteiro em pouco tempo, começando com a maquetéria no lugar da contaminação e então causando uma reação em cadeia que afitaria todas as formas de vida no mar. Depois que o T.A.B.I.S. contaminar uma área do mar, ele causará mutação no nível genético de todas as formas de vida na arma. Seria impossível prever o impacto ecológico da humanidade. Não tenho certeza se a pesquisa que faça aqui é realmente para impedir o terrorismo biológico. combater o terrorismo biológico mais arma biológico. Parece uma ideia bem estúpida, não é, cara? combater o terrorismo biológico. Hunter chato do caramba. Uma grenade. Mais dados. Material de desenvolvimento de Malacona. A criação do codinome Malacona aconteceu com pura sorte. Estávamos infectando várias espécies de peixe com o vírus T.A.B.S. A parte da pesquisa sob o DOW aquáticas. Por sorte, uma das cubaias foi contaminada por parasitas. O parasita é o Girodactylus salaris, um pequeno ectoparasita monogênio. Quando o T.A.B.S. infecta o hospedeiro, ele afeta também o parasita. As mutações únicas formadas por infecções duplas fazem com que nós melhoramos nosso desenvolvimento geral com o BOW. Uma lava de Malacona tem apenas 1 cm de comprimento. Por ser pequena, pode ser usada para infectar o hospedeiro. Detritando um líquido que contém o vírus, secretando um líquido que contém o vírus. O parasita se transforma no hospedeiro e amadurece rapidamente. Talvez o efeito sinergético do T.A.B.S. e da secreção causam um aumento de metabolismo no organismo. O tamanho que a Malacona pode atingir depende do tamanho do hospedeiro. Felizmente, enquanto os testes ainda devem ser analisados, se uma baleia for usada como hospedeiro, não há limite de tamanho para a Malacona crescer. Isso é lindíssimo que a gente vai enfrentar, né? Mas a gente vai fazer muito isso. Diário do Agente da Velcro 2, 2004. Tempo da missão, mais de 2 dias. A missão foi um sucesso. Teragrigia é um verdadeiro inferno na Terra. É o vírus mais poderoso espalhado. O terror e a violência na cidade. A FBC mandou os seus soldados como cordeiros de leões. Nós atingimos nosso objetivo. O mundo saberá que não precisa superar o inferno. Ele já está aqui. Abra os olhos. Abra os olhos para a verdade. Tempo da missão, mais de 5 dias. Esse navio foi contaminado. O vírus transformou meus companheiros em monstros horríveis. Desses monstros transformaram os demais monstros. Por que isso? Queríamos transformar a vida dos outros em inferno. Não é nós. O mesmo que está acontecendo nos seminários. O vírus contaminou todos os navios. Isso não pode ser uma corrigidência. Eles estavam usando o tempo todo. Mas quem? Nenhum de nós está aí em Abelta. A única pessoa que faria isso seria o nosso patrocinador. Ele é o único que não está aqui. Norma. Precisamos da sua orientação. Libraimos deste mal. Está botando o resto de papel. Ah, legal. Ah, legal. Vai ser um vivo? Deve ter alguma coisa aqui. Não. Fui tapeado. Temos mais um aqui. Aham. Esse está congelado. Nossa, vai ser um CTRL-V e CTRL-C da... Esse é o sistema de controle do lab. Funciona? Precisamos de um código passcode para ativar o agente neutralizando. Ok. Eu vou acessar o lab para ver o que eu posso encontrar. Ok. Temos um tempo para descobrir esses controles. Ok, mano. Minha primeira prioridade é sempre a 12, mano. Ah, aumenta o disparo de 15, aumenta a cadência de tiro. Boa. Bem, certo. Pronto. Parti, né, galera. O único lugar que temos é aqui. Está me lembrando um pouco Resident Evil 2. Está me lembrando um pouco Resident Evil 2. Muito bem feitinho. Não sei se é original esse uniforme, se tem no jogo mesmo. Mas eu curti. Opa. Parece bem um estilo zumbi. O louco, velho. Será que é um zumbi raiz aqui, mano? Opa. Aperta. Aí desativou tudo. Achei que ia ficar piscando. Ué, não entendi a... Não entendi a treta aqui. mano. Ué, mas como assim, tio? Acho que pegou nas costas. É, esse maluco aqui a gente não conseguiu não, velho. Espera aí, galera. Ainda não vai mexer ali tão cedo. O louco, credo, velho. Vamos lá. Caramba, tio. Ah, o que é isso, velho? Nossa, esse aqui é o pior inimigo do jogo, então, hein? Ah, o que é isso? O que é isso? Tchau. Ah, que de jegue. Nossa, o que é isso? Aqui tem água, né? Olha que bacana. Beleza. Agora minha dúvida aí, eu volto lá pra dar uma olhada nisso aqui? Ah não, não vou voltar não, é muito longe. Siga em frente. A gente vai dar um mergulho aqui com a Jill. Onde eu vim? Servando, munição da Magno. Não tão rápido. Legal. A gente ainda tá no Queen Zenobia, mano. Tipo esse navio é muito grande, velho. Pressionar o botão? Não, não. Posso copiar a senha aqui. Preciso de um número de funcionário. Ok. Esse dispositivo é usado em vacinações. Tá. O bicho. Uma coisa da sua vida, rapaz. Nossa, ele é enorme, cara. Se a gente precisar enfrentar ele na... Se a gente precisar enfrentar ele na... Se a gente precisar enfrentar ele na água, a gente tá lascado. Registro da infecção de Queen Zenobia. Pesquisador Ryan. Identificação 5083-21-2004. Depois de tocar o último recado na tragédia conhecida como Pânico em Terragrigia, tomamos o navio e começamos a executar nossa missão rápida e secretamente. A Regia Solis destruiu a cidade. Agora o navio é o único lugar onde podemos observar a proliferação e mutação do T-Abes. Junto com a pesquisa. Esse é o ambiente perfeito para conduzir a pesquisa. Devemos obter o melhor dela. O único obstáculo são os hospedeiros infectados com o T-Abes. Isso fará a pesquisa difícil para nós. O lugar não durará como laboratório e logo o local estará dominado por criaturas. Nós precisamos agir rapidamente. Nossa pesquisa sobre o vírus seguiu tranquilamente e conseguimos desenvolver uma vacina adequada. Todos os objetivos realizados. Todos os objetivos realizados. E o navio não é mais necessário. Nós decidimos abandonar. Alguns membros da nossa equipe não sobreviveram para ver nosso momento, mas esse é o custo da realização. Quando contamos a Lance Bailey sobre o avanço com a vacina, ele ficou muito feliz. Há algo escrito após a parte onde as páginas foram rasgadas. Assim que os dados foram enviados, as instalações foram fechadas e as VOWs despertaram de seu sono criogênico. Não entendo como. Não vi que a Veltro não era o único fantoche disponível. É quase engraçado. Sério. Veja agora que foi ele quem arranjou para que tudo isso acontecesse. Ele deu aos terroristas o vírus no T-Aid. O que levou ao pânico em Terragrigia. Conseguimos dados valiosos sobre a infecção e o que levou ao desenvolvimento eventual da vacina. E graças a sua posição de autoridade, ele usou regias sólidas para erradicar o vírus. Os terroristas e todos os tolos da cidade. Todas as ligações em nós sumiram com isso e o resultado é que o mundo agora está com medo do vírus e o estatuto do FBC foi reforçado e expandido. Estou apavorado com o grau de perfeição da execução de Let's Baby em todos esses eventos. Isso com certeza vai para os livros da história. Espere-se que a vacina nos dê a honra e as riquezas que merecemos. O resto da escrita está ilegível. Caraca, mano. Chris, você não vai acreditar o que eu aprendi. Morgan Lansdale do FBC estava atrás dos atacos sobre Terragrigia. Então é isso que o Raymond estava falando. Parece que é. Tudo que eu tenho é evidência circunstâncial. Não tem nada para ele ainda. Marque aquele bicho no ataque e a gente ir logo, mano. Tão cedo. Puto top da vacina inserido. Sepressão. o download data Oi o download complete a mamãe pegou o código de autentificação caraca velho pior que esse bicho tá rondando aqui ai tem a sala dos lasers, vou passar por cima, será que dá certo? deu não é pra cá, é pra cá isso vai será que é aqui galera? não lembro mano, tô confuso agora não é pra cá eu não lembro eu vou lá 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 Caraca mano, que bagulho nojento, cheio de groselha aqui Peguei Tia, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Tá bom, dano 1 aumenta a potência do fogo em 80, pô cara, eu vou tirar você Senha usada Iniciando o programa de neutralização do vírus Well done, BSAA Your activities have been eye-opening Morgan Lansdale Ah, fala sério, o negócio cai nas costas e já Ah 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 muito louco velho, ah de volta é sério, vai lá vamos lá Ai caraca velho, é engraçado demais essa esquiva Oh! Toma papudo Toma papudo Toma papudo Toma papudo Toma papudo Tchau.